Música Bom, a nossa equipe de Brasília conversou com pesquisadores da meteorologia da capital. Vamos trazer as informações com o repórter Saulo Lopes. O Brasil tradicionalmente sofre nessa época de estiagem, mas Mato Grosso e Mato Grosso Sul, segundo o Unimet, está sofrendo mais, porque de janeiro a abril desse ano, choveu menos do que se esperava, cerca de 750 milímetros. E daqui para frente, só vai piorar. A situação só deve mesmo se normalizar a partir da segunda quinzena de setembro a outubro. Nessa época do ano, é o predomínio da estiagem em grande parte do Brasil. A parte central, sudeste do Brasil, também parte da sul da região norte, interior do nordeste, tudo é o predomínio deste aço sem chuva. E daí, quando vai ficando mais dias sem chuva, a atmosfera está ficando mais seca, consequentemente, a gente tem mais baixa umidade do ar, com valores críticos aí, chegando abaixo de 20%, como já tem chegado nos últimos 15 dias, mais ou menos, em grande parte dessas regiões. Principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, até mesmo em Rondônia, até no sul do Amazonas, a umidade tem chegado valores abaixo de 30%. Para você ver, ali numa região que é completamente úmida, mas a atmosfera também está seca, ali no sul do Amazonas, no Acre e Rondônia. A gente vai persistir ainda com esse período de estiagem, ainda no decorrer dessa semana, e na próxima semana também, ainda condições de estiagem em grande parte central do Brasil, a parte sul do Amazonas também, parte sudeste do Brasil, sem condições de chuva, parte do nordeste do Brasil e todo o interior também, sem condições de chuva, Tocantins, Minas Gerais, e até mesmo na região sul do Brasil também, ainda sem condições de chuva, porque há um indício da mudança da condição de tempo para a condição de chover, somente lá pelo dia 12, começando no Rio Grande do Sul. Os três estados do Brasil que têm sofrido com estiagem, basicamente o noroeste do Rio Grande do Sul, com os plantadores de arroz e trigo, agora expandiu o sofrimento para o Paraná, bem na época do milho safrinha, que também sofre com este problema de umidade relativa do ar, baixa e sol queimando. O problema do Paraná, da safrinha, vamos dizer assim propriamente dito, foram as estiagens que tiveram também no decorrer ainda do primeiro semestre. As estiagens que tiveram principalmente no mês de março e abril, que fez com que houvesse essa condição de sofrer a safrinha do Paraná. Segundo o Instituto de Meteorologia, agora, em agosto e até boa parte de setembro, a umidade relativa do ar em 85% do território nacional deve ficar por volta de 20% a 30%. É necessário, então, consumir bastante água, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para a sobrevivência, para a manutenção da saúde, é cerca de 60%. Portanto, tomem água e se resguarde do sol. De Brasília, Saulo Lopes.